A caixa pode ser uma caixa igual a minha ou uma caixa de sapato e com EVA cubra toda a caixa. Revista com EVA preto, dois rolos de papel toalha. Com o molde do sapato do Mickey, corte no EVA. O molde deixarei lá no blog, o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Colhe o sapatinho nas pernas e faça também dois botões para a calça do Mickey. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.